Olá, tudo bem? Um gol caiu em um buraco no asfalto da Rua da Pedreira em Santa Cruz do Sul, pouco antes das 7 horas desta terça-feira. O acidente aconteceu em frente à Corsã e o vão foi causado pelo rompimento de uma adutora da concessionária. O buraco estava coberto de água, por isso não foi percebido pelo motorista. O condutor do veículo com plagas de Sinimbu não se feriu. O rompimento da adutora também causou falta d'água em 12 bairros de Santa Cruz. E a venda de terrenos da Prefeitura de Santa Cruz no bairro Higienópolis foi suspensa por uma liminar. O documento assinado pela juíza Josiane Stivaletti, titular da primeira vara cível da comarca de Santa Cruz do Sul, suspendeu parcialmente a venda. A decisão foi tomada a partir de uma ação popular encaminhada por moradores do bairro. No fim do mês, o grupo chegou a fazer uma manifestação no local se posicionando contra a comercialização dos lotes localizados na rua Henrique Crote. E para encerrar, oito meses após o anúncio das intervenções, iniciou nesta terça-feira o asfaltamento da rua Tomás Flores, uma das principais vias do centro de Santa Cruz. As obras iniciam próximo ao cemitério São João Batista e o asfaltamento vai seguir sempre no sentido sul-norte. Veja mais detalhes e outras notícias em gas.com.br. Até mais! Tchau! Tchau!